Olá, boa tarde! Bem-vindos ao Instagram da Mix! Hoje, nessa tarde chuvosa, espero que todos já tenham colocado aquele cafezinho para a gente bater um papo bem gostoso. Hoje nós vamos falar sobre produtos organizadores que eu costumo usar nos meus projetos. Então, me apresentando um pouco para vocês, eu sou Joane Santiago, sou personal organizer há 3 anos, atuo em organização residencial, a minha especialidade é em organização residencial e também ministro de alguns workshops aqui na Mix e também trabalho com consultoria online. Peço para vocês que já acompanham aí a Mix através do Instagram ou através do YouTube que divulguem para as amigas, para os parentes, aqueles que estão precisando um pouquinho de organização. Fico feliz aí pela presença de todos, pela companhia de todos. Não me deixem falando sozinha. Do outro lado está a Ellen, que nos acompanha aqui através da live. Qualquer pergunta, dúvida que tiverem, pode perguntar, a gente para, tem que explicar da melhor forma. O meu Instagram é janesantiagoorganizer. Lá, esses produtos que eu vou mostrar hoje para vocês, eles lá, eles estão expostos através dos projetos que eu fotografo e que o cliente me autoriza a divulgar. Então, realmente é o que eu uso. Eu acho que esse canal aqui entre as profissionais de organização e a loja é um canal muito interessante, principalmente para o cliente e para quem quer organizar até mesmo em casa sozinho. Todo esse conteúdo vai ficar gravado, vai primeiro para o IGTV e depois para o canal do YouTube. Como é que estamos aí? Bastante gente, o pessoal está participando. Gente, me manda coraçãozinho aí, avião para muitas pessoas. Não me deixem falando sozinha. Eu espero que vocês também aproveitem o conteúdo que vai ser bem interessante. Então, a gente vai começar falando o seguinte. Quando eu faço, para vocês entenderem, tá? Que a profissional de organização, quando ela tem o primeiro contato com o cliente, através do pedido de um orçamento, a gente passa um orçamento da prestação do nosso serviço. Dependendo da organização, no meu caso, eu consigo levar uma equipe, eu consigo levar outros profissionais para entregar uma qualidade melhor no serviço. Então, isso tudo faz com que o cliente receba o que a gente tem para oferecer de melhor. E aí vocês vão me perguntar, mas Jane, os produtos são obrigatórios? Quando eu faço um serviço de organização contigo, é obrigatório a aquisição de produtos? Eu diria o seguinte, não é obrigatório. Existem profissionais que trabalham sem produtos, organizadores, ou tentando utilizar até mesmo o que o cliente tem em casa. Eu gosto de reaproveitar produtos que o cliente já usa e, às vezes, ressignificando uma embalagem, que o cliente tem uma embalagem bonita, que dá para organizar também algum item. Mas, eu digo o seguinte, quando o cliente me pergunta se os produtos são caros, eu nunca falo que é um gasto. Eu sempre digo para o cliente, quanto que você quer investir, já que você me procurou para fazer essa organização, para cuidar da sua casa, o quanto você quer investir em produtos organizadores? O que é interessante dos produtos? O que eu vejo? A durabilidade, né? A gente tem que ter uma consciência de quando for comprar os produtos. Primeiro, ele tem que ser de qualidade. Por isso que eu gosto muito de utilizar, vou falar para vocês até mesmo, em casa, na minha casa, eu gosto de utilizar para ver se o produto realmente funciona. Eu trouxe vários produtos para mostrar para vocês, talvez não dê para mostrar todos, mas vou tentar. Mas, de qualquer forma, eu gosto de utilizar produtos que você possa, que ele seja versátil. Você possa utilizar ele, por exemplo, num gavetão lá do seu banheiro, e aquele mesmo produto você consiga utilizar lá na sua dispensa ou lá na sua área de serviço. Isso é legal. A gente não ter essa mistura tão grande de tipos de produtos, que a gente consiga utilizar ele. Ele parou de funcionar naquele banheiro. Ele pode ser realocado para um outro espaço. Ele pode ser utilizado, por exemplo, no seu closet, no seu guarda-roupa. E aí, uma outra coisa que eu acho também importante, hoje o mercado está muito aquecido para produtos, né? A gente, há um tempo atrás, a gente estava comentando aqui antes, inclusive, que a gente não tinha essa variedade de produtos. Porém, existiam produtos nessas lojinhas, as antigas lojinhas de 1,99, aqueles produtos mais coloridos, um pouco, uns produtos mais diferentes, que aí depois você precisa comprar mais e não acha. Então, além da qualidade, ele tem que ter uma continuidade. Você tem que chegar na loja e continuar achando ele. Se precisar acrescentar naquele ambiente que já tem o produto, né? Então, isso é importante também. Ter esse cuidado na hora de fazer a compra. E obrigatório, não é. Porém, eu acredito muito que para manter a organização, ela realmente precisa de alguns produtos. O básico, né? Eu sempre falo que o básico é cabide, algumas caixas e, se possível, coméias. Porque quando o cliente procura os profissionais de organização, ele já viu o Instagram, que hoje é o nosso canal mais direto, né? De venda. E ele já viu as fotos. Ele quer, ele já começa a deslumbrar que o que ele está vendo na foto, ele quer na casa dele. Então, claro, a gente consegue organizar, sim, sem produtos. Mas a coisa não se mantém. Cabide, cabide, a padronização de cabide é essencial. Se você vai na casa do cliente, você pode fazer a padronização, você pode, dentro dos cabides que ele tem, separar. Mas o cliente acaba não mantendo, aí volta de novo a misturar os cabides e vai ficar tudo igual. Então, gente, vamos lá. O que eu primeiro indico, assim, o mais top de todos, né? O mais solicitado no nosso projeto? Os cabides. Hoje, eu utilizo cabides o de acrílico, que é um cabide simples, porém, é muito bom, você acha sempre, cuidando, mesmo nos cabides de acrílico, o ideal é que ele tenha aquela cavinha que dê para você colocar as regatinhas, as blusinhas de alcinha para não cair, porque o cabide de acrílico, ele é liso, então, ele acaba escorregando. Se você comprar sem as cavinhas, ele vai escorregar. Mas o que eu mais utilizo são os cabides de vermelho, ou os trocados. Eu uso no tom de bege, ou preto, por quê? Claro que a cor, ela é escolhida de acordo com a mobília do cliente, a marcenaria. Normalmente, a gente vai na casa do cliente antes, ou o cliente te manda um vídeo mostrando o que vai ser organizado, e aí você já tem noção com isso, dos produtos e cores que você vai escolher. Eu utilizo sempre mais o cabide bege, que eu acho que ele fica leve, ele não se sobressai tanto num guarda-roupa, num closet. E, claro, vou falar para vocês que vocês já escutaram muitas vezes, o cabide de veludo, a espessura dele é bem fininha, ele é resistente, e ele dá um pouco mais de espaço no guarda-roupa, né? Lembrando sempre de uma peça por cabide. O que a gente não pode esquecer, existe aquelas peças, por exemplo, saias, saias longas, ou algumas pantalona, enfim, tem algumas peças que precisam da utilização de um cabide só para elas, elas não precisam ser dobradas. Aí a gente utiliza, eu também utilizo bastante, as presilhas. para calças jeans, calças normais, eu gosto muito de utilizar os cabides infantis. Esse cabide, ela em vez está aparecendo bem direitinho, o cabide infantil, ele, essa calça é minha, tá, gente? Então, eu sou bem pequena, mas esse cabide infantil, ele protege, ele facilita para o cliente que ele não deixa a peça escorregar. O que acontece se a gente usa um cabide maior? apesar de ser veludo, ela, se for um tecido mais fino, ela pode escorregar toda para um lado. E isso, no guarda-roupa, é realmente, é a bagunça, é uma bagunça armada, né? Então, uma, uma escolha que eu faço sempre nos projetos, são os cabides infantis, também. Facilita muito. Como guardar, como posicionar as roupas, também, se vocês tiverem a dúvida, me perguntem aqui, eu vou falando. Ainda no cabide, nos produtos cabides, ali embaixo, eu não encontrei o de veludo com ombreira, então, eu trouxe esse para simbolizar. Casacos mais estruturados, peças de couro, elas necessitam de um cabide também, mais estruturado, que ela possa manter essa peça, né? Se você fez a escolha pelo cabide bege, existe os cabides, também, de ombreira, no mesmo material. Aqui, eu só estou trazendo para simbolizar que é importante, na hora que você for fazer a troca dos seus cabides, lembrar, lá, de olhar o seu guarda-roupa, antes, e ver quantas peças com ombreira que você precisa, né? Então, a roupa, às vezes, dependendo do tecido, ela marca no ombro e não tem jeito, aí você vai passando e vai ficando feia a peça. Então, isso também é um item indispensável. Vou botando aqui no cantinho. aí, outra coisa que eu acho fundamental e, assim, é muito importante na organização para se manter, são as tão faladas polméias. Hoje, nós temos de todos os tamanhos, de todos os tipos. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar as polméias de TNT, pela possibilidade delas poderem ir na máquina quando a gente quiser fazer a limpeza delas, né? Mas, também, utilizo as de plástico e tem outras no mercado que eu vou mostrar aqui para vocês que são as polméias de acrílico. Elas são mais estruturadas. Tem cliente que não gosta dessas polméias que são um pouquinho mais molinhas. Então, para que a gente utiliza? Por que a polméia é importante? Roupa íntima. A roupa íntima ocupa uma gaveta inteira se você deixar. Então, a polméia vai delimitar esse espaço e você consegue visualizar todas as peças que você tem. Por exemplo, essa é uma polméia que eu uso muito e adoro. Essa daqui ela tem as bordinhas na... Eu não sei como chama isso. Viés. Um viés branquinho. Mas existe também só no cristal. Então, às vezes, é um móvel assim cinza, né? Que a gente hoje a marcenaria a gente pega muito móvel cinza. Então, é legal quando não tem esse viés, né? Ou você pode utilizar dependendo da marcenaria você pode utilizar se for o caso da polméia mais durinha da estruturada. Essas, que aí também tem a bege que são as duas que eu mais utilizo. Lógico, de acordo com a escolha do cliente e o quanto ele quer investir na sua organização. Ou essa daqui, se o móvel for escuro, eu prefiro usar ela toda no cristal sem o viés branquinho. normalmente os móveis, os guarda-roupas da marcenaria é branca. Ainda a grande maioria por dentro é branca. Então, essa ela some, né? Então, essa ela é um tamanho bom porque você consegue colocar, por exemplo, calcinha, você consegue colocar de duas a três calcinhas por quadradinho. Então, você consegue colocar muita coisa aqui. Essa eu uso muito. Essa daqui é um outro tamanhinho que é 10 por 40 altura, eu não lembro. Mas essa daqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu utilizo muito para meia masculina, super funciona e também para meião. Eu esqueci de trazer um para mostrar para vocês na prática. ela super funciona na organização de meias masculinas e meião. Aquela família como a minha que tem dois meninos, né? Então, mães de meninos vão me entender. Essa daqui eu super recomendo. A Nath está perguntando cabide de veludo se tem como encaixar a ombreira. A gente vende as ombreiras separadamente também, tá? Tem sim, Nath. eu não trouxe porque realmente eu não utilizo, eu não costumo utilizar nos meus projetos, eu costumo realmente quando faço a compra, eu já utilizo o cabide com ombreira. Mas tem sim, não trouxe porque é uma coisa que realmente eu não utilizo tanto. Já aproveitando para falar para o pessoal para entrarem no canal do YouTube e se inscreverem por lá, que lá também tem bastante conteúdo legal sobre organização de casas e tudo mais. Eu fiz uma live, acho que foi uma das primeiras que fala de organização de guarda-roupa na prática, foi bem interessante. E também, no meu Instagram tem vários vídeos com o dobre, ensinando inclusive roupa íntima, tem bastante conteúdo para quem quer se organizar, hoje a informação está muito mais fácil, né? Isso. Então, falando ainda de colmeia, uma colmeia que eu recomendo e uso muito, muito, muito. Essa colmeia aqui a gente vai falar ainda muito nela, tá? Porque além de organizar, da gente utilizá-la para guarda-roupa e closet, ela pode ser usada para expulsões, essa é bem, bem multiuso. Essa colmeia, trouxe para mostrar para vocês, ela tem 20 de largura, 40 de profundidade. 40 porque é o básico, né? Normalmente, a marcenaria já vem com essa profundidade. Claro que a gente pega muito, muitos projetos onde a profundidade não é essa. Então, aí a gente acaba usando a colmeia dessa forma. mas o ideal é sempre ser essa frente, né? Para que ela funciona muito? Camisetinhas, adoro para camisetinhas, roupinhas de academia, que são aqueles tecidos mais rolinhos, camiseta de futebol, para criança ainda vai 20, tem uma outra que é 25, que é um pouquinho maior, para os homens, que funciona também para camiseta de futebol. Para os lenços, gente, para os lenços é vida. Cada lencinho na sua divisória, você não vai divisar sempre o mesmo lenço. Isso, na hora que olhar, você abrir a sua gaveta, ela vai estar assim. Então, você consegue ver e usar todos com mais facilidade. Para mais que eu indico, seria realmente isso, assim, né? Como é pijaminha, aquele pijaminha molinho, a colmeia, ela ajuda muito a manter, por isso que eu falo, o produto, ele não é obrigatório, mas se você está investindo em uma profissional ou se você está comprando os produtos, ele, para manter a organização, vai ajudar muito. Então, a colmeia é um item fundamental. A Nath está perguntando se ela comprar cabide preto vai combinar com o armário dela bege, que ela tem medo de não achar mais o mesmo modelo. Nath, eu não te recom... Se o teu armário, a parte interna dele é bege, eu te recomendaria o bege, que eu acho... Esse cabide bege e o preto é o que não sai nunca, ele sempre tem em loja. então, existe... Eu gosto muito também de um cinza, mas o que acontece? Não é sempre que tem. Ele fica lindo no projeto, adoro, mas nem sempre tem. Então, eu sempre opto pelo bege e o preto. O preto, apesar que a roupa vai em cima, mas ele ainda se destaca. Por exemplo, se tu for comprar o infantil para botar as tuas calças, vai ser no preto. e aí, ele vai aparecer inteiro. Ele vai ficar dessa forma. Então, ele vai se destacar mais no teu guarda-roupa. Eu recomendo o bege, já que tu vai investir, invista no bege. Tu vai encontrar isso com facilidade. Acho que respondi. Isso aí. Falando ainda das colmeias. Como a gente falou, hoje tem colmeia para tudo, né? Ó, uso muito, muito, organização de sapato. Claro que nem todas as clientes calçam de 33 ou 34 como eu, né? Então, essa colmeia é para uma pessoa que calça normal, 36, 37. Não sei se dá para ver, aqui eu coloquei, dá para ver aí? Dá. É. Eu coloquei, ó, o ideal é sempre colocar a parte de cima das sandálias juntas e colocar na divisória. Então, sabe aquelas sapatilhas, sapatilhas, havaianas, rasteirinhas, que ficam lá perdidas no armário ou que ficam uma em cima da outra? A colmeia ajuda muito. Cada divisão, divisória dessa, você consegue colocar até dois pares. Eu amo na organização, isso é muito importante. Se for a plástica, você tem que cuidar para de tempos em tempos e ali pedir para passar um paninho ou você mesmo passar um paninho úmido e depois um sequinho. Se for de TNT, claro que você vai colocar o calçado já na colmeia com ele limpo. Mas é normal sempre soltar uma coerinha, enfim. Então, se for TNT, você pode colocar ela inteira na máquina. Mas isso, essa colmeia super funciona, gente, no projeto. A Marlan colocou pantufas também ficam legais nessas colmeias. Também fica? Pantufa também, Marlan. Marlan, querida, um beijo. Fica assim, ficam lindas. A gente já fez isso num projeto, inclusive. A pantufa ou aquele chinelinho mais gordinho, mais fofinho, dependendo de qual você consegue usar um pé em cada divisória. Mas super funciona. E o visual depois fica muito legal. A organização, a gente tem que pensar também no visual, na harmonia visual. E essa é uma das colmeias mais recentes que eu amei muito, estou gostando muito, que é uma colmeia, ela é mais alta, vocês já devem ter visto aí no Instagram da Mix. Ela é utilizada, eu utilizei, super recomendo, para blusas de tricô, aquelas blusinhas mais estruturadas. além disso, você pode conseguir, você pode colocar os seus tricô nessa colmeia e colocar ele lá na parte superior do seu guarda-roupa e só baixar quando voltar à situação. Então, a gente sempre recomenda fazer essa troca, mas aí recomendo alguns que, ah, colocar em caixas ou colocar em sacos de TNT e agora você já pode deixar ela organizadinha, colocar para cima e depois devolver para o uso. também é utilizada para calça jeans. No meu caso, eu não usei ainda para calça jeans, eu utilizei mais para tricô, mas super funciona também para calça jeans. Essa daqui é uma das mais novas e eu estou amando. vamos ver. Vamos tomar uma aguinha, vou perguntando, gente, estão gostando, está sendo interessante, tem alguma novidade que eu falei para vocês ainda não, né? Cabe desflocado, ombreiro, presílios e infantil, já falei. Colmeias também. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que também essa colmeia funciona super bem, além de meia masculina, cueca, claro que cuequinha e meia um cueca tem que ver, se for a box, ela não fica boa aqui, ela tem uma que é 15, 15 centímetros de largura, aí ela fica melhor, mas eu utilizo ela também para organizar cintos, sabe cintinho? Lá no meu no meu Instagram tem como organizar esse cinto dessa forma, que não é chegar e encolar ele, para ele se manter, então, ele não desenrola, tem um jeitinho lá, tem um vídeo que eu fiz mostrando. Então, os cintos, ela também funciona super bem, deixando, lembrando assim, que os cintos sempre ficam próximos das calças, de preferência naquela parte de baixo do cabideiro, na parte onde normalmente o calceiro está do lado, então, é uma dica legal. e também para a gravata, gravatinha sem o nó, claro, né? Como diz a minha amiga, uma amiga que eu tenho, o nó a gente consegue aprender pelo YouTube, tem vários vídeos, né? Então, não vamos deixar a gravata com o nó, que só incomoda, mas, sem contar que super marca a gravata, né? Vai detonando a peça, coloca ela num rolinho, pode colocar assim, ou assim, dependendo da gravata, as gravatas hoje são mais fininhas, essa, no caso, ela é mais grossinha, ela pode ser guardada dessa forma. essa colmeia também é utilizada para isso. Lembra da colmeia que eu mostrei para vocês, que eu disse que tem várias funções, que aquelas colmeias mais de acrílico? da mesma forma, ó, trouxe várias ideias aqui para mostrar para vocês, para que elas servem. Não sei se no vídeo aparece bem, parece. Gravata, cinto, para relógios, acessórios para servir, isso aqui é aqueles, aquelas proteções de jata, e aqui os anéis para mesa posta, anel de guardanapo, fica tão lindo, gente, quando a gente faz uma organização, por exemplo, de uma cozinha ou de uma sala de jantar, que a gente consegue ter um espaço, uma gaveta para colocar essas peças. E uma outra vantagem, se você tem só um armário que ele é alto, essas são empilháveis, então, dá para colocar cada uma com o mesmo modelo de anel, no caso, da mesa posta, e por cima colocar as outras outras, então, dá para criar um jeitinho, sabe, é uma visão que a gente acaba tendo, que a gente visualiza, a gente está estudando sobre isso, a gente está sempre se atualizando, mas para vocês aproveitarem a ideia, né, e tentarem fazer aí na casa de vocês. Deixa eu ver o que mais. Eu mostrei essa daqui porque elas têm de três tamanhos, tá? Essa é um pouco menor, essa daqui ela tem treze centímetros de largura e tem uma outra que ela é maior que é utilizada às vezes para organizar óculos, para organizar gravata também. Saquinhos de organza, uso super nos projetos, tá? Eu estou falando, tentando falar para vocês primeiro de uma organização dentro de um guarda-roupa, dentro de um closet, né, que seria o início de uma organização, para quem quer começar a mexer na sua casa, normalmente começa pelo guarda-roupa. Então, saquinho de organza, trouxe aqui para mostrar, quando ele é guardado dessa forma, desse jeitinho, não se mistura dentro da gaveta, se você precisar montar uma mala, você já vai pegar o saquinho pronto, coloca dentro da mala, depois ele volta. Esse saquinho, eles têm três tamanhos, aqui na loja está faltando um intermediário, tá? Por que eu estou falando isso? Eu trouxe aqui para mostrar, porque os biquinis que tem bojo, deixa eu mostrar, o biquini que tem o bojo, o que que a gente faz? O que que a gente recomenda? A gente encontra, bota o recheiozinho aqui, depois de uma forma certinha, a calcinha já dobradinha dentro e coloca dentro de um saquinho de organza. Esse saquinho, ele é pequeno, esse é grande demais, então é um que é a metade desse. E aí a gente coloca a peça desse jeito na gaveta. Além de ter um visual lindo, ele se mantém super organizado. No caso de biquini maior, também utilizo no quarto de criança, no guarda-roupa de criança, para acessórios da natação, já deixo tudo juntinho, a sunga, o óculos. também esse maiorzinho utilizo para a canga, para a saída de praia, faz uma gaveta só para isso, então fica bem lindo. Alguma pergunta, Eliana? Ainda não. Tá bom. Então, tá tudo muito claro, gente, tá maravilha. Tudo gostando. Que bom. Ah, eu também utilizo o saquinho de organza para aquelas roupas íntimas mais delicadas, sabe? Às vezes tem um bordadinho, uma camisolinha mais delicada, ela também super funciona o saquinho. Deixa eu ver o que mais. Também utilizo, eu estou com a minha cola aqui, tá, gente? Eu preciso que a colinha para não esquecer de falar nada para vocês. Também utilizo, vocês lembram que dependendo do sutiã, às vezes vem uma extensão ou uma alcinha, o biquíni também, você tem a opção às vezes do biquíni de tirar a alcinha. Eu costumo usar aquele saquinho menor para guardar todos os acessórios naquela gaveta que eu escolhi para ser a gaveta da roupa íntima. Aí eu uso também sempre o gabarito, né? Vocês já conhecem. O gabarito, ele tem, no caso aqui da Mixa, a gente tem um jogo com quatro tamanhos. Esse, quando a gente vai utilizar a colmeia para a gente ter uma noção do tamanho da dobra, aí você consegue fazer dessa forma, você vai lá e diz, ah, não, é essa colmeia que eu, é esse gabarito que eu vou usar para a dobra. Isso para ter uma referência de tamanho. Se for na pilha, o gabarito ajuda muito que fica todas as peças do mesmo tamanho. A colmeia, ela não necessariamente o que for ali dentro, ele precisa ser dobrado com o gabarito porque a colmeia, ela já dá essa limitação. Então, a preocupação da dobra é menor, mas também ajuda. Mas, nas filhas, a gente utiliza bastante. Esse maior, eu costumo usar muito para rouparia, toalha, lençol e algumas camisas masculinas para quem é um, né, para um homem maior, assim, também utilizo. O gabarito ajuda bastante a fazer o visual legal. E, já que a gente está falando de gabarito, a organização, seguindo também um pouquinho de um padrão de cores, ela é bem interessante. Se vocês fizerem em casa, parece bobeira, mas não é, gente. E é uma mistura, assim, é uma sequência que às vezes a gente... Ah, mas é tão estranho. Quando você olha, elas se casam, sabe? Elas se combinam. Então, funciona muito. E um detalhe, todos esses jogos, tanto do gabarito quanto essa palheta de cores, elas podem ser guardadas lá no seu armário, lá no varão. Ou, se você tem uma área de serviço onde tem aquele espaço para passar roupa, já deixa ali penduradinho, também, para não virar bagunça só para depois você nem achar, né? Ô, Tati, a nossa live vai ficar salva no IGTV, tá? Dá qualquer coisa, dá uma olhadinha depois lá. Isso, vai ficar no IGTV e, posteriormente, no YouTube. Isso. É. Fica aí, Tati, sai não. Outra coisa que é importante nos projetos que eu faço, claro que a gente, tudo isso, a gente combina com o cliente antes, Ele vai me dizer, ele vai me falar o seguinte, ó, eu posso gastar até X. Eu costumo levar alguns produtos para ele ver ou eu mostro através do Instagram e, de repente, me dá um valor X que eu possa gastar. Então, dentro desse valor, eu já digo para ele se cabe, se não cabe e aí eu vou moldando o produto de acordo com o que eu possa pagar, o que eu possa gastar, né? Então, enchimento de bolsa. Eu trouxe uma bolsinha para mostrar para vocês, ela estava até já mais danificada, mas era bem isso que eu queria mostrar. Ó, tem aquelas, essa bolsa ela já é mais durinha, mas se a gente guarda ela sem, ela vai ficando assim, ela vai caindo, sabe? Então, isso vai detonando o couro e vai ficando feio. Ou aquelas bolsas um pouco maiores, elas têm uma facilidade de dobrar. Então, às vezes, o cliente investiu ele tanto na compra daquela bolsa, só que aí coloca lá no armário junto das outras, às vezes fica lá esquecida e às vezes paga o caro, né? Foi um investimento grande. Então, aqui na Mix a gente encontra esses enchimentos, ó, ela tem um menãozinho que eu não trouxe, que é, são para as bolsas menores, também tem, para aquelas, essas aqui são estruturadas, mas tem as outras bolsas menores que são molinhas, então o enchimento ele faz toda a diferença. Mostrar para vocês, normalmente, quando eu guardo, quando eu organizo as bolsas, eu costumo, dependendo da alça, eu costumo tirar a alça e colocar dentro da bolsa, porque, ó, por exemplo, essa, ela já está até, ó, um pouco machucadinha, mas, aí tem cliente que prefere deixar já com a alça, para facilitar no dia a dia, mas a alça dobradinha, enroladinha, desse jeito, se mantém mais também. Aí você coloca o enchimento, e aí a bolsa fica, a vida útil delas prolonga um pouco mais, né? E aí você pode expor, tipo uma loja, você consegue expor isso no seu guarda-roupa. São três tamanhos. Organizador para botas, uso muito também. Organizador para bota que eu falo, são esses organizadores aqui. Esse aqui, a gente, é da Ordeni, ó, a gente coloca dessa forma dentro da bota. Aí vocês vão me perguntar, ah, Jô, nem aquelas botas bem, bem altas, é over? É isso, né? Eu acho que é, não sei. As mais altas? É, eu acho que sim. É. No caso, para mim, uma bota daquela fica uma calça, então já não dá. Então, esse organizador, ele mantém o couro em pé. Para aquelas mais altas, não existe organizador. O que acontece, às vezes, é a gente utilizar o espaguete. Eu não gosto muito de utilizar o espaguete. Eu não acho legal, mas dá para fazer isso também. Aquelas maiores, eu prefiro guardar ela deitada. se tiver um espaço que a gente possa colocar deitada. Porque tem uma caixa para bota que também não comporta essa, que é mais alta. Mas, normalmente, as botas, né, guardada com esse, em pezinha, se mantém bem, não fica ali aquela parte do tornozelo dobrada. então, você vai ter, por isso que eu falo que é um investimento nos produtos, né, porque, além de eles durarem muito, fazem também que o que você tende a ser dure muito mais. Então, é o cuidado com as suas coisas, né, com cada detalhe. Quando a gente faz um projeto e aí mostra essas coisas para o cliente e aí ele fala, meu Deus, mas eu nem sabia que isso existia. então, é economia, a gente leva também a economia para o cliente, né, mas para quem está assistindo é porque já está acompanhando, já se interessa pelo assunto. Para quem quiser saber o andamento da sua entrega, pode chamar a gente no direct que a gente dá uma olhadinha para vocês, tá? Ah, é, esse na momento. Um produto que eu tinha um preconceito. sempre olhava e falava assim, meu Deus, isso não funciona na vida real, não vai funcionar, só não vai conseguir manter. Até que eu usei organizadores de camiseta. Gente, é maravilhoso. É muito, muito bom. Eu adoro. Fizemos um projeto bem grande num closet masculino onde a maior parte da roupa era camiseta. ficou lindo, além de lindo, super funcional. Por quê? O cliente tinha camisetas, claro, a maioria era branca e preta, mas tinha muita coisa colorida. Quando ele, você dobra a camiseta, vou mostrar aqui de repente, aqui temos uma, fica titinha, mas dá, ó, vou dobrar ela até um pouquinho maior, só para mostrar como que fica. porque se você vai organizar em pilha, ó, mantém assim, aí você vai colocando o outro, Ellen, aparece no vídeo? Aparece. Você coloca a outra da mesma forma e aí na hora que for pegar, não vai dar aquela bagunça, sabe? De você pegar aquela lá de baixo e aí a pilha vem toda junto e aí não dá nada certo, o cliente, a pessoa desiste, acaba usando só de cima. Então, gente, super funciona. Ele tem um encaixezinho aqui, ó, tá? E ele super funciona, ele vai criando a pilhinha na frente de uma forma organizada, o cliente precisou, a pessoa precisou usar de baixo, ela vai tirar de cima, colocar de lado e pegar de baixo. Esse organizador, pra mim, foi assim, como eu não acreditava muito nele, como eu falei pra vocês, eu preciso usar pra saber como que funciona e super funcionou, o cliente ficou super satisfeito e agora é um dos itens que eu sempre uso nos meus projetos, super recomendo. Organizador de camisetas, Caixas. A caixa, sempre, né? O que eu falo da caixa é o seguinte, não vamos esconder a bagunça dentro de caixas, porque a caixa é a finalidade dela, por exemplo, é você setorizar. Ah, eu quero colocar uma caixa que a gente utiliza, eu até agora não uso tanto, mas já utilizei bastante de ratã, que é um tamanho bom, ela tem um custo-benefício bom também, o que é importante você levar em consideração é sempre os respiros pra caixa não ficar com a roupa toda abafada ali dentro e ficar com cheiro ruinzinho, então isso é importante sem contar que ela é toda furadinha, mas tem outros modelinhos e depois eu vou falar pra vocês de um ali que eu estou utilizando bastante. Mas as caixas, elas têm que ter esse propósito, elas têm que ser identificadas e não pode ser um refúgio para bagunça, ela não pode esconder a bagunça. Ah, eu não sei onde eu vou colocar isso, eu vou colocar tudo junto, tá aí. Então, ela tem que compor a sua organização e ela tem que ter um papel definido, ela tem item tal, ai, ali eu vou guardar todos os meus eletrônicos, vou guardar todos os meus acessórios para festas, utilizamos muito para guardar acessórios de inverno, sabe, tem que ter um propósito para a caixa, ela não pode ser um acúmulo de vários itens. A Nath está perguntando qual o melhor produto para se organizar vestido, já que ela não usa muito. vestido, eu super recomendo, eu vou mostrar, não era esse o propósito dele, mas, ó, existe esses saquinhos de TNT com zíper e tem essa parte do visor Nath transparente que facilita muito, se eu não me engano, ele tem 40 por 40 que é uma medida legal para organizar vestidos também, aí o que que você faz? Você pode colocar até duas peças, se possível um papelzinho de seda entre eles e colocar, se for no caso duas peças, né, e colocar ele na parte superior do armário. Também, uma forma de você organizar os vestidos de festa, existe uma caixa de bota para aqueles vestidos um pouco mais estruturados, a gente utiliza também para organizar o vestido de festa e legal dessa caixa de bota, ela é baixinha e ela é um pouco mais baixa e você consegue empilhar algumas e ela tem o respiro também que ajuda bastante. Recomendo quando você for guardar esses vestidos que são usados menos, que você coloque ou um nofim ou umas bolinhas de cedro junto para não dar traça, para não dar aquele cheirinho ruim, isso é bem legal. Esses sacos de TNT que eu estou te falando tem no site também, tá, Nath? as caixas que eu estava falando que eu uso mais agora deixa eu ver onde ela tá, tá aqui para organizar o closet por exemplo esse organizador gente, ele vai dar cozinha para o banheiro guarda-roupa ele tem profundidade é uma maravilha 40 centímetros de profundidade ele tem a função que faz a função de gaveta ângulo lembrando ele é acrílico ele é um material que requer um cuidado claro ele é mais sensível então se a gente for utilizar ele por exemplo para uma dispensa a gente precisa ter consciência do peso que a gente vai colocar para quando a pessoa for puxar acabar deixando cair mas na organização de closet também ele fica lindo para quem precisa de gaveta deixa eu mostrar aqui de novo essas camisetas ah, posso usar esse tipo de costa para vocês é bem mal educada mas olha só olha como fica lindo sem contar que é a função dele e um detalhe ele também é empilhado claro que aí tem que ser uma coisa não muito alta mas olha eu trouxe dois para mostrar fica desse jeito se você tem um móvel que tem altura olha só que nem que ele fica é leve ele se perde dentro do guarda roupa ou do closet ele vai aparecer só a peça o colorido da peça por isso que é legal você alinhar com as cores porque ele vai dar harmonia visual um projeto feito dessa forma fica lindo a Nath está perguntando que os vestidos dela são de verão e que ela quer saber se ela põe nos saquinhos ou melhor nos cabides ó se for ele é muito bordado porque se for no cabide ele for muito bordado você pode colocar lá no meu Instagram eu mostro a ideia de você eu não trouxe um vestido mas você utiliza dois cabides você vai colocar a alcinha dele aqui colocar ele todo no cabide e a parte de baixo você vai puxar juntando os dois dessa forma para ele ficar curtinho aí eu sugiro que se você quiser manter ele no cabide porque independente se ele é de verão ou de inverno independente disso o saco de TNT o envelope de TNT ele super funciona tá mas o cabide também pode ser utilizado para um vestido longo usando dois da forma que eu expliquei tem mais explicadinho lá no Instagram e aí existem as capinhas de TNT que aí sim para proteger o vestido até porque tem vestido que é bordado se tem contato com outro vestido já vai danificar a peça é uma forma também de organizar a Noelia está perguntando das caixas anteriores se dá para organizar biju dentro delas bijuterias essas isso acho que é essa essas eu já vou falar além da gente usar para essas funções todas que eu falei é utilizar também para acessórios eu gosto de utilizar essas assim eu trouxe até para mostrar para vocês dá para ver Nath por aí? dá é Ellen dá Nath olha só o que que acontece essas peças que são um pouquinho mais estruturadas o ideal é antes de você comprar qualquer organizador tira a medida da sua gaveta se for ficar numa gaveta esses organizadores eu utilizo bastante eles são organizadores da arte eles vêm com uma borrachinha embaixo para não deixar sabe aquela coisa quando a gente abre a gaveta e fica os organizadores para lá e para cá se você não tirou a medida e não encheu não preencheu aquele quebra-cabeça na gaveta então ele fica dançando esse ele tem já uma travinha super funciona você vai montar ah eu vou colocar os colares mais estruturados nesse organizador aqui eu vou colocar os anéis faço tudo dourado tudo prata tudo onix ah e aqui eu vou colocar as pulseiras ou então os colares mais molinhos lembrando colar aquelas correntinhas mais fininhas aí eu recomendo guardar cada um ou no seu saquinho de TNT ou se você tem aquela embalagem pequenininha do próprio presente as correntinhas eu prefiro que guarde lá porque elas acabam enrolando com as outras também tem organizadores que você consegue acho que é 3M se eu não me engano que são os ganchinhos que você também consegue organizar pendurando mas para aquelas correntinhas de ouro mais fininha nem esses organizadores a gente consegue evitar que se enrole e sim super recomendo para acessório joia bijuteria super recomendo ela está falando no caso anterior de caixa com tampa eu acho que seria a Rattan não? ah essa daqui essa? porque se for essa ela é grande demais a não ser que os seus acessórios sejam mais estruturados se for acessórios assim por exemplo colares maiores aí eu sugiro que você coloque nos saquinhos de TNT aí sim dá para colocar assim essas caixas assim não são vida essas é essa daqui? é ah então se eles forem maiores você tem que ali dentro colocar eles em saquinho senão vai ficar uma mistureba daí é o que eu falei é esconder a bagunça mais alguma pergunta? a Nath gostaria de colocar colares pendurados e não em caixinhas alguma dica? a gente também tem alguns produtos para pendurar isso eu não utilizo Nath muito mas é como eu falei antes existe uns ganchinhos que eu acredito que é da 3M se eu não me engano que você cola ele pode ser tirado depois sem problema nenhum e aí você pode colocar numa parte de dentro do seu closet ou guarda roupa e os colares ficam todos penduradinhos dá sim para guardar dessa forma tem um outro organizador eu até nem vi isso aqui na Mix ele ainda tem ele tinha que era uma estrutura já metálica num tipo num aço escovado que ele já tinha vários ganchinhos e aí você conseguia eu acho que era fixando com parafuso que também serve para isso falta oito minutinhos falta? oito gente não falei nada ainda organizador para bolsa utilizo muito super funciona esse aqui é um organizador para livros mas a gente utiliza para bolsas também é bem legal porque essas bolsinhas são danadinhas para ficar perdidas no guarda roupa todos os projetos eu utilizo a minha rotuladora com fitas ou no cristal ou branquinha de acordo com a marcenaria para identificar também funciona muito um outro organizador que não falta nos meus projetos que os clientes amam é o organizador de óculos ele também pode ser organizador para acessórios maiores tem um outro que ele é mais quadradinho mas esse aqui é fundamental a gente tira todas as capinhas guardamos algumas só que o cliente quer manter e o restante a gente guarda tudo nesse organizador isso Noelle a live vai ficar mais salva mais tarde no IGTV tá? no caso da cozinha o que que não pode faltar na cozinha? os aromados os aromados eles quando um projeto de organização é alinhado com uma arquiteta ótimo a gente consegue desenvolver um trabalho bem legal mas normalmente os armários eles são muito altos então esse tipo de organizador para mim não falta ele utiliza um canto e você consegue utilizar as três alturas colocar por exemplo um jogo completo de pratos super funciona outro que não falta na minha organização essa alturinha tem um outro até mais compridinho que também ai vou colocar as xícaras embaixo e uns copos em cima super funciona o organizador que vocês estão acostumados que é o de organização de xícaras esse é bem interessante porque ele se mantém fixo na madeira e ele tem as borrachinhas que não ficam dançando não danificam também o móvel o que é mais utilizado porta tampas adoro tem em casa super recomendo além de tampas você pode utilizar também para organizar suas travessas que a gente normalmente deixa elas ligar uma dentro da outra super recomendo também na cozinha deixa eu ver se esqueci ah claro porta ovos não guardar os ovos na porta da geladeira já escutamos falar sobre isso várias vezes mas agora é bem importante a utilização dele lá naquela segunda prateleira da geladeira potes herméticos os mais queridinhos de todos amo costumo utilizar os de cristal e de tampinha cristal também porque se ele for guardado dentro de um gavetão a gente consegue identificar em cima e olhar o que tem dentro o ideal é que ele se mantenha que você mantenha ele identificado e que cuide da validade a validade normalmente eu coloco no fundo do pote com uma canetinha que eu possa tirar depois existe vários modelinhos eu só estou acelerando um pouco gente porque senão eu não vou conseguir falar sobre tudo mas se tiver pergunta pode me perguntar mostrei ali para a Nath a opção de organizar vestido de festa aqui são jogos americanos sabe aqueles jogos americanos que a gente nunca acha lugar para guardar nesse caso ele é retangular mas tem um quadradinho também você pode guardar um jogo completo de seis a oito juntos e mantém ele dentro do armário em cima de um armário conserva e você consegue ter eles organizados pode pegar ah eu quero usar esse então já pego aquele envelope para usar tanto jogo americano quanto guardanapo ai adoro esse envelope gente ele é maravilhoso já falei para vocês ali do organizador para para os anéis de guardanapo que super funcionam é gosto de utilizar também acabei não pegando um porta utensílios sabe aquela gaveta que sempre está bem entulhadinha com aqueles com aqueles com aqueles utensílios maiores mantenha um pertinho do fogão com aqueles que você utiliza com mais frequência além de tirar um pouco o excesso da gaveta ele vai ficar mais prático no teu dia a dia existe também o porta chá que eu sempre gosto de utilizar quase todos os projetos que eu vou em cozinha eu gosto de utilizar esse é um modelinho bem clean ele tem uma tampinha então costuma se não for um cliente que tenha muito chá mas para deixar as horas perto do cantinho do café fica lindo e bem na mão para o cliente poder usar ah outra coisa porta tempero dependendo da quantidade o ideal é que você mantenha o mesmo organizador então quanto mais básico melhor mais fácil de achar esse é um bem basiquinho que tem aqui na mix ele é um charme e ele é bem ele veda bem então peguei para mostrar para vocês para dar ideia e sim a gente vende rotulador nós temos no site e nas lojas físicas também tá eu acho que eu até trouxe a minha depois eu mostro para vocês uso também agora isso aqui gente era outro que eu tinha preconceito esse ciclo eu uso ele tanto na cozinha na verdade para tudo é muito legal eu adoro e usei no último projeto numa bancada de um banheiro com uns perfumes que a cliente não se importava de ter os perfumes no banheiro fica lindo fica fácil sabe então essa é uma ideia bem legal que a gente não usava esse tipo de organizador não se usava tanto no Brasil e agora está se usando bastante para tempero hoje você está organizando lá sua dispensa enlatado super funciona adoro pegar um plantinho e colocar ele lá e fica tudo na mão ele serve também para outras finalidades como eu falei em caso da pode ser para maquiagem enfim minuto então deixa eu ver o que mais aí para a área de serviço algo que eu uso sempre essas cestinhas eu amo área de serviço e dispensa uso muito de vários tamanhinhos lembrando sempre de tirar a medida de tudo que vocês forem organizar não pode faltar essa como a gente trabalha com uma questão de espaço esse é um balde fiz um balde aqui gente não vou abrir agora que não vai dar tempo mas ele é um balde retrátil super resistente vocês viram e ocupa quase nada de lugar então super recomendo tem clientes que amam muito até porque pela questão da circulação de não ficar aquele monte de material no chão ou em cima da máquina manter sempre um cantinho para os seus grampinhos de roupa na área de serviço sempre uso um potinho como esse ou semelhante uma cestinha cuida bastante também do local que você deixa vassoura rodo deixe esse aqui gente é muito bom ele é bem resistente você coloca a vassoura ele mantém e ele até para peça mais pesada sabe é mob então ele você tem que deixar aquele cantinho para não deixar a vassoura jogada em um canto ou atrás de uma porta se for ficar atrás de uma porta já coloca ela penduradinha para não danificar hobby box organizamos um recente trabalhei com essas prateleiras elas são modulares você consegue inclusive fazer um closet com esse tipo de organizador super funciona e claro hobby box as caixas são fundamentais trouxe algumas que a gente costuma utilizar são resistentes e transparentes e esses ganchos super ajudam também por exemplo pendurar se eles forem colocados um perto do outro até um skate guarda-sol cadeira de praia super funciona e eu acho que é isso se eu não esqueci de nada eu acho que é isso eu realmente espero ter ajudado vocês e também que vocês tenham gostado de saber um pouquinho realmente de como eu trabalho olhem lá no instagram é a gente fala de vários produtos uma hora realmente é pouco mas eu acho que consegui passar de tudo um pouquinho e se tiverem dúvidas só perguntar também a gente responde lá pelo direct ou até mesmo aqui nos comentários obrigada pela presença de todos e até a próxima e aí Obrigado.